A todo momento a gente traz informações do acidente, do grave acidente de avião, da queda de avião da cantora Marília Mendonça. Antes deixa eu te pedir para você se inscrever se ainda não for inscrito no nosso canal. Aproveita para ativar o sininho e ser notificado em cada vídeo novo e vamos para o próximo vídeo. Notícia triste. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta quinta-feira após sofrer um acidente aéreo nos arredores de Cachoeira da Piedade, em Caratinga. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Por meio de nota, os bombeiros informaram que o chamado de socorro chegou por volta das 15 horas e 30 minutos. Além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU atendeu a ocorrência. Marília Mendonça era atualmente uma das maiores artistas do Brasil responsável por fazer o Feminejo, a música sertaneja cantada por mulheres. Se popularizar no país, a história da cantora começou quando ela tinha 12 anos, no papel de compositora. Ela escreveu canções como Minha Herança, assinada em conjunto com Frederico, Vai Ter Balanga. É com ela que eu estou, que foi gravada por Cristiana Araújo, Até Você Voltar e Cuidar Bem Dela. Sucessos de Henrique e Juliano. Em 2015, aos 20 anos, Marília gravou o primeiro DVD com direção musical de Eduardo Pepato e direção de vídeo de Fernando Trevisan. Desde shows saíram grandes sucessos nacionais como Sentimento Louco e Infiel, tocadas ao longo do ano seguinte. O segundo DVD da carreira da artista foi lançado em 2016, chamada Realidade. A gravação com repertório de músicas inéditas e outras já conhecidas, como Infiel e Eu Sei de Cor. A filmagem foi realizada no Sambódromo de Manaus. A cantora, então, estourou e passou a fazer sucesso no Brasil inteiro, com o tamanho reconhecimento e inúmeros hits que caíram nas graças do público. Ela ficou conhecida como a rainha da sofrência. Só no Spotify são mais de 8,2 milhões de ouvintes mensais. Ela também reúne uma legião de fãs nas redes sociais. São 36,3 milhões de seguidores no Instagram e 7,7 milhões no Twitter, além de 22 milhões no YouTube. Em 2021, Marília, com as irmãs Maiara e Maraíza, iniciou um projeto chamado Patroas. O álbum foi lançado em 14 de outubro e contou com nove faixas, sendo seis inéditas e foi distribuída pela Som Livre. Uma grande perca para a música popular brasileira, para o sertanejo, um grande talento que se foi e vai deixar muita saudade e um grande legal.